Fala galera, beleza? Aqui é o Farias, com mais um vídeo no canal, mais um vídeo pra vocês aí, insinamente insano de pack de texturas, segundo vídeo do dia. Quem não viu o primeiro vídeo do dia, vai lá ver que tá insano, tá bravo, tá naquele speak. Tropinha, esquece o packzinho do preto aí pra vocês, insinamente insano, já passa no canal dele, vamos ajudar ele pegar 40k e ajudar o Farias a pegar 30k, né tropinha? Vai ficar como? Ficar naquele speak. Amanhã volta as lives, tá? Sábado e domingo eu não faço lives, só de segunda a sexta, tá bom? Então é só pra lembrar vocês aí mesmo, tamo junto, vamos lá mostrar o pack pra vocês, insinamente insano, minha família. E bora. Ó, aqui, insinamente insano já pra vocês, o pacote retalização tóxica, como muita gente pediu aí, tá ligado? O Peto já tinha trazido um pack, só que muita gente pediu a skin nova do 2-9, mano, do 2-9, do 2-9, do... Eu não sei como vocês pronunciam, eu vou falar 2-9, 2-9, né? Ou 9-9, sei lá, tô brincando, tropinha. Mas, é... é isso. Tá isso aqui no 2-9 aí pra vocês, insinamente insano, minha atualização tóxica. Aqui ele amassou a pen, né? Porque os caras falaram... Mano, é... traz uma textura do... do da Cruz amassando a pen, aquele amassou a pen, ligado? Mas o Peto já tinha trazido, então é isso aí, beleza? É, deixa muito like no vídeo, bora bater uma metinha aí de 200 likes e pá, vamos bater aí. Quem tiver na estreia, comenta... 2-9, tamo junto, é isso, tropinha. Mano, muita, muita gente pediu, tropinha. Eu vou até tentar mostrar pra vocês aqui, mano, pra pro Etio. Tá fazendo um pouco o vídeo aí, mas... Não, muito só pra vocês verem, tá ligado? Aqui, mano. Sério, muita gente pediu, cara. Muita gente pediu. Vamos buscar uma comunidade, mano. Olha aqui, ó. Teve... Mano, só 2-9, tropa. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, mano. Mas só tem cara comentando 2-9, mano. Só 2-9, mano, ó. 2-9, 2-9, 2-9, 2-9. Mano, só 2-9, doido. Ligado? Se o 2-9 é maçã na pen, então... É isso aí, tá aí, ó. Tá? Vamos mostrar lá o pack pra vocês, mostrar de item em item. Tá bom? E é isso. É... Na verdade, nas cabeças, eu vou mostrar todos os contos das cabeças. Entendeu? Tipo, vamos supor, aqui tem uma textura do... Banezinho pra trás, lá do Free Fire. Então, eu vou pegar, vou colocar o papo tinteiro e vocês vão ver a textura. Depois eu vou mostrar as máscaras, as camisas e as calças e o tênis. É... Um por um, pra vocês poderem ver mais de boa. É... Se eu passar muito rápido, não liga. Depois você vai pausando o vídeo aí, é isso. Tá bom? Ó, aqui tem a cisquinha aí, né? Beleza? Ó, aqui tá o... É o... O sombra roxa, o cabelinho preto. Pessoal, é... Se vocês acharem que o pack tá igual um que eu trouxe pra um canal aí do preto, eu acho. É... É porque é assim, mano. Ele vai adicionar nas skins no pack. Pra deixar o pack maior, entendeu? Então, tem algumas skins que ainda ficam no pack. Então, ah... Você já trouxe esse pack já no canal. Não, tropinha. É o mesmo pack, só que com mais skins, entendeu? Muda quase nada. Mas... Muda. Entendeu? É isso. Aqui no... Tem essa skin aí, né? Vamos ver aqui, ó. No... No roqueiro tem essa aí. É, beleza. Pra ver aí. Quem é novo no canal, se inscreve, deixa o like e aí compartilha aí pra algum amigo também. Ó, aqui tem um conjunto Bra Box, mano. Esse conjunto aqui ficou muito insano, mano. Tá pro reto. Ficou... Ficou zico. Ficou zico. Ó. Aqui não tem, né? Textura. Aqui tem acho que do... Essa faltou a calça e o tênis ali pra ficar a skin do... Ficou zico, não. Do Igor X. É isso mesmo. Ó, aqui tem a... O vador do Ruok. Que geral gosta, mano. Até eu gosto. Muito brabo. O vador do Ruok. Vamo lá, então, ó. Esse cabelinho ali também. Aqui tá o conjunto do 2-9, né? Perfeitamente perfeito pra vocês. Ó, aqui tá o... Aquele banézinho daquela calça verde, né? Que todo mundo gosta também. Que eu faz em uso lá na combinação dele. Agora, bora partir, pessoal. Pras... Como é que fala? Pras máscaras. Lembrando que o vídeo ensinando a colocar a textura... Tá no comentário fixado, tá bom? E... No emulador e no mobile. Entendeu? Vai tá um outro pack lá, mas o método é o mesmo. Entendeu? Porque tem gente, ah, mas não é o pack que você trouxe lá no vídeo. Mas é o mesmo método, mano. Você tem que entender isso. Tem gente que acha, ah, mano, tem que... Porque se todo vídeo que eu for fazer de pack... Como eu faço muitos vídeos... É... Posso vídeo todos os dias. Todo vídeo eu vou ter que trazer um novo... Um novo... Coisa, tá ligado? Um novo vídeo. A cada vídeo ensinando. Tá ligado? Então, tipo, é complicado, mano. Mas o método é o mesmo, mano. Vocês verem lá certinho, vocês vão conseguir entender. Tá bom? É... Pra quem curte aí o Rick FPS... Ou até o... O Rael, mano. Tem... Duas pessoas no canal aí. De conjunto. Deles dois, tá bom? Pra quem gosta dos caras aí, mano. Tá no canal aí a textura. É só vocês entrarem aí. Pá, vai ter lá do Rick e a do Rael. Tá bom? É isso. Ó, tem essa skin do local de papel também. Que eu acho muito massa, mano. Sério, aquela skin ali é outra, é outro nível. Pessoal, eu vou... Vamos ver, né? O que a gente tem mais aqui. Aqui pra baixo não vai ter mais nada. Vou fazer só uma combinação aqui, pessoal. Rapidão. Só pra continuar mostrando o Pest. É isso. Vou mostrar as camisetas agora, então, pra vocês aí, ó. É... Aqui, ó. Tem essa aqui também que eu acho muito massa. Que é da incubadora do... Do Rock também. Com o peitoral. Pouca gente trouxe. Legal, deixa aí. Muito massa. É isso aí, mano. Ó, aqui tem o peitoral também. Que bugou, né? Mas eu acho que isso aí era pra ficar o do... Pois, ó lá. Como é que é o nome? Do... Do Ying Yang. Ah, prefiro mostrar assim, né, pessoal? Se você consegue ver melhor, né? Assim, acho que fica muito perto. Vou mostrar assim, então. É isso aí, pessoal. Falando com pressa do vídeo acabar, eu vou mostrar tudinho. Porque a gente falar, você não mostrou tal peça, tá ligado? Aí depois conflito, tá ligado? Então, eu vou mostrar tudo aí, ó. Tem aqui, ó. Camisa de time. Mostrar tudo aí, ó. Tem o... Pode dar parte graciosa. Mostrar todas as skins. Vocês vão ficar falando, ó. Ele não mostrou tal. Ó, aqui no Cavaleiro tem essa camisa aí. Aquela camisa lisa, né? O Elton lá que ele usa. Ó, aqui tem do A80, né? Da Samsung. Ó, Gatuno. Chef da Máfia. Primeiro passe. Aquela do A80 de papel, né? Aqui é a do Tio 9. Ó, aqui é a camisa de time. Ó, aqui no Terno Caolho tem essa do prisioneiro aí. Preto. Com branco. Ó, aqui também tem textura, ó. Tem a do passe do hip hop. E tem essa da prosperidade. Aqui tem a decobadora do Samurai, né? Tipo aquele Samurai que tem um tipo lá muito louco. É, é. O que mais que a gente tem que ver aqui, pessoal? Tem umas duas camisas aqui, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Pera aí. Isso aqui pra baixo não vai ter não. Deixa eu ver se vai ter no inicial. Ó, pessoal. Ah, inicial tem essa skin aqui, tá, ó. Do pitoralzinho do Tio 9 aí. Ó. Aqui na loja, pessoal. Mas eu acho que vocês vão ter que baixar a optional. Quando você extrair o pack, vai ter o arquivinho lá que eu ensino no vídeo a colocar. E vai ter a optional. Acho que no vídeo eu não ensino a colocar a optional. Mas quem souber, é, pra poder usar essas duas camisas de time aqui, ó. Quer ver? Essa aqui, ó. Da Argentina. E essa aqui do... Do Uruguai. Bom. E essa aqui também da França. Eu acho que é da França. Então bora lá continuar mostrando o pack pra vocês, beleza? A camisa já mostra ali, né? Vamos mostrar as calças. Agora, as calças, pessoal. Eu sempre mostro rapidão. Obrigado? Porque é um bagulho assim que todo mundo já sabe onde tá as calças. Porque ou é naquela calça preta, ou é na calça down, ou é na calça prisioneira, ou na discoteca. Ou é a outra calça aí. Ou nessa aqui também, ó. Como vocês estão vendo aí, ó. No do Tebo Antiga. Então as calças eu só mostro porque às vezes pode ter uma que não tem, entendeu? Uma calça aqui e algum dos packs não tem. Então eu mostro de jeito ou de outro. Então eu falei, mostro rapidão. Pra não ficar enrolando muito. Beleza? É isso aí, pessoal. Agora eu tô gravando um vídeozinho com o webcam e fazendo uma live também de webcam. Tá? Só pra deixar avisado vocês aí. Agora vai ser tudo com o webcam. Quem não quer ver essa cara feia, então, pô, avançado o vídeo, menor. Porque vai ser com o webcam agora e pronto, ó. Porque, tá ligado? É isso. Ó, vou mostrar os tênis. Os tênis é a mesma coisa, mano. Vocês reparam aí, quem quiser ver os tênis. Mas eu acho que os mais importantes da textura, sim, é a sopa toda. A todas as roupas, no caso. Mas às vezes é mais o peitoral ali, a máscara da marionete ou do Noel. Alguma caminha de tima ali, sei lá. Esse aí que é o mais importante, tá ligado? Então, é isso. Lembrando que o link... Eu esqueci de avisar isso aí. É pelo MediaVip, mas é bem fácil de passar. Você vai tá entrando lá, apertando lá pra acessar o link. Vai abrir uma página, você volta. E você já vai tá baixando o pack lá, beleza? Tá, vou ver se tem skin feminina. Não sei se tem. Porque tem vez que tem e tem vez que não tem. Aqui, no caso, isso aqui é skin minha, tá, tropa? Então, deixa eu ver se vai ter aqui, ó. Eu vou nessa aqui. Não, não tem aqui. É, então não tem esse feminino pack, tá, tropa? Só pra avisar vocês. É, então é isso aí. Muito obrigado por assistir ao final. É, muita gente tá pedindo esse pack aí. Pra você... É, a nova skin do Tio 9. Então é isso aí, valeu. Falou, deixa o like. E fui, família. Amanhã eu vou voltar as lives pra vocês. Tamo junto. Tio 9. Tio 9. Tio 9. Tio 9. Tio 9.